E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal! Estamos novamente aqui com o Plague Inc, galera! Assim eu perguntei no Twitter o que vocês querem que eu grave agora E foi muito grande a galera que pediu o Plague Inc Então cá estamos nós, novamente eu vou jogar o cenário de um jogador Cenário oficial, jogar peste negra, né molecada? Porque esse é o nosso desafio É o seguinte, se você não viu no canal do Bruno Gameplay, do Bruno Leve, dos piratas e tal Eu vou deixar o link aí na descrição Ele fez o vídeo e ele passou de primeira Mano, o moleque é muito zica, né velho? Enfim, passou de primeira nessa porra E aí ele me... Eu tô intimidado de gravar esse jogo, na real Porque o moleque, mano, me mandou uma vez, velho Ele fez em um vídeo que eu não fiz em três Mas hoje vai rolar, hoje a gente vai espalhar a doença É... Deixa eu ver... Puta que pariu, eu não pensei em... É teta... É... Verde O nome da doença vai ser teta verde A gente vai tentar espalhar a teta verde pelo mundo E aí é o cenário da peste negra Temos que escolher o primeiro país, certo? O que me fudeu da última vez? A Nova Guiné me fudeu A Nova Zelândia aqui, ó Me fudeu Ah... A Islândia me fudeu Todos esses países aqui me fuderam Todas essas pequenas ilhas maleditas, né? Então o que é o seguinte A gente vai começar... Puta, mas a Islândia vai descobrir rápido o vírus Eu preciso começar algum país aqui pela Europa Que fosse tipo mais pobrinho Países bálticos Deixa eu ver... Aqui é país rural É frio... Hum... País rural O pessoal... Não, o pessoal falou pra eu começar no Brasil Teta verde vai começar no Brasil No carnaval, entendeu? E aí é o seguinte O Brasil, ele importa gado Essas coisas Então a gente vai começar tentando importar gado E os caralho Eu vi algumas coisas Algumas dicas de vocês Algumas coisas no vídeo do Bruno também E eu vou tentar melhorar Tem uma crise no banco Beleza, foda-se O brasileiro viaja muito também, né? Então isso é legal porque Vem muito turista pra cá Vai muita gente embora, né? Então acho que o Brasil vai dar uma boa espalhada Ó, já tá se espalhando loucamente, né? Até porque o Brasil é meio porcão, né, velho? A galera aqui não é muito... Ó, festival do amor no Brasil É o carnaval, maluco E a galera vai se pegar Nossa, que nojo Que nojinho, que nojinho, que nojinho Tá, então beleza Tá começando ali O pessoal ainda não suspeitou da doença Essa teta verde contamina centenas Certo? Beleza, então A contaminação está aumentando Ó, já acharam a doença já Filhas da puta Tá tudo bem Vai, simbora Eu tô ganhando bastante pontinho aqui Vamos começar agora a evoluir Habilidades, tá? A primeira coisa que a gente vai evoluir É esta porra aqui A gente vai evoluir esses três, tá, pessoal? Pra liberar já todas as skills dessa caralha E transmissão eu quero colocar purgado Depois dá uma foda-se Eu vou pegar todas as habilidades primeiro Então, simbora Porque, galera, liberando as habilidades Eu libero depois a dificuldade pra cura Alguns embaralhamentos genéticos e tal Extras Então eu preciso liberar todas as habilidades Na velocidade 3 A doença não tá se espalhando Teta verde contaminou milhares no Brasil E as pessoas estão se contaminando muito rapidamente Ok Nenhuma tentativa de achar a cura ainda pelo jeito, né? Não Ninguém correndo atrás de uma cura pra teta verde Afinal de contas Deve ter gente que tem fetiche no Hulk aí Então Tá valendo, né, molecada? A teta verde tá aí pra agradar todo mundo, moleque Vai, vamos lá Vamos matar essa galera Aí, boa 30 pontos Já vamos aumentar aqui Mais um É aqui, né, que faltou Demorou Já vamos dificultar Dificultar o tratamento E agora vamos Eu quero deixar ela difícil de tratar Aumentar a transmissão E aí depois eu coloco alguns sintomas Pra dificultar A cura, né? Mas antes eu preciso espalhar essa porra, velho Brasileiro, mano Vocês se espalham pelo mundo, velho Vamos se espalhar dessa porra Ó Tenta ver A gente tá contaminando mais países Beleza Preciso do Mercosul, molecada Que você entra em qualquer país Sem precisar nem de passaporte É isso aí Vamos lá, então Eu preciso aumentar agora a transmissão Vamos começar aqui pelo ar Certo? Mano, vou transmitir essa porra Pra tudo que é lado, moleque E é bom que os caras não começam a procurar Cura pra essa caraca Opa Foi pros Estados Unidos Agora vai dar ruim, hein Agora vai dar ruim Que os americanos vão ficar malucos Ó O Brasil fechou fronteiras Nosso Brasil fechar fronteiras Até isso, ó Mas já tem naviozinho espalhando Já tá o inferno Os caras não tão procurando a cura ainda, velho Tenta verde não preocupa Eu tô falando É coisa do fetiche, velho Tenta verde tá começando a se espalhar pelo mundo Beleza Moleque louco Tamo bonito Tamo bonito na fita O Brasil exporta gado Então eu preciso dar um jeito de liberar gado aqui Ok Demorou Então por mais que as pessoas não estejam indo Tomara que navios com gado estejam indo E vai ficar mais difícil dos caras achar a origem da doença Vai ficar mais difícil deles se envolverem em uma cura O Brasil já vai começar a desabar, molecada A gente não aguenta bosta nenhuma mesmo, né Olha, olha, olha Olha aqui, olha aqui Olha na América do Sul Olha o bagulho espalhando na América do Sul aqui, moleque Puta merda Beleza Já tá na lista de observação da WAO Ou não sei o que Beleza Vamos espalhar pela água também esta bagaça E tá na hora de colocar habilidades Resistência a frio, a calor e tals O Brasil é um país quente Então vamos começar colocando resistência a frio Pra que ela se espalhe bem pelos Estados Unidos E o mundo já está começando a trabalhar em uma cura Temos aí apenas algum ano Um ano até os Estados Unidos começar, né Aliás, os países começarem a desenvolver essa cura O bagulho tá se espalhando muito rápido Eu acredito que nos países quentes a parada vai ser insana Beleza, então vamos pegar resistência a frio Dificultar as pesquisas Teu 30 pontos ainda E vamos começar a transmitir essa bagaça aqui por sangue também, moleque Sangue e pombo, velho O bagulho vai ficar louco, tio Vamos espalhar, vamos infectar o mundo inteiro Não tá matando ninguém ainda, né Não sei se matou muita gente no Brasil aqui Matou? Tá matando, tá matando a população Já o Brasil não tem mais salvação não, molecada 25% da cura já foi encontrada A gente precisa aumentar aqui a habilidade Vamos fazer aquele embaralhamento genético muito louco E eu preciso começar a colocar uns sintomas nessa bagaça Tipo espirro e tosse Porque espalha muito rápido com espirro e tosse E vamos colocar um pouco de náusea também Pra dificultar aí a localização Ó, África agora já, moleque Tá pipocando aqui, velho Eita porra Não, não quero falência total de órgãos não, mano Tira isso, senão vai começar a matar as pessoas Cadê? Falência total de órgãos Essa aqui Não, vômito Falência total de órgãos Tira essa porra aqui Tu tá maluco, mano? Não, se colocar falência total de órgãos Deu, velho O bagulho foge do controle Preciso dificultar a cura, hein, molecada 26% evoluiu muito pouco Estados Unidos tá liderando o esforço global Foi os primeiros que mais desenvolvidos a ser contaminado Deixa eu ver se deu Tá, ok 35%, vamos lá 37%, pegando tudo Se espalhando Dominando a África Essa bagaça Ai, caralho Tá fudendo tudo aqui Eu não tô conseguindo melhorar Beleza, vamos lá Simbora Habilidade Vamos meter mais um Ó, vamos dific... É, baralhamento, certo? Dificultar essa bagaça aqui de cura Ok Vamos ver aqui o que a gente tem de transmissão Dá pra passar por pulga e pomba Não, moleque Que tá louco o bagulho Vamos começar a fazer o pessoal suar frio com essa bagaça Beleza, então Simbora Deixa eu deixar aqui nas habilidades Ok Tá tranquilo, tá tranquilo Acho que tá muito bem, pessoal Dessa vez Ó, 43% A Argentina já entrou em anarquia Todos tão fechando seus portos Eu não entrei nas ilhas, né Eu não entrei nas ilhas, velho A Islândia já fechou aqui Sem nenhum infectado Filha da puta Que raiva, velho Não chega o bagulho ali, mano A galera ficou muito preocupada com essa bosta Muito rápido Ela chega no país Ela destrói o país, mano Ai, meu Deus do céu As pessoas estão... Ah, mano Já tá... Tá difícil já Os caras não vão achar cura Eu vou matar o mundo inteiro de novo, mano Eu vou matar o mundo inteiro de novo Eu não vou pegar Não vai se espalhar essa bodega Porque não tem nenhum na Islândia de novo Deta verde sofreu mutações Lesão na pele Tão da DNA Bom, transmissão, né, molecada Vamos transmitir essa bagaça aqui loucamente Bom, as pombinhas vão começar a carregar essa porra Pra torcer pra as pombas entrar ali Vamos também passar pelo ar Pela água Ai, cacete Puga Ok, velho Vamos torcer aí pra chegar e ficar louco Agora eu preciso juntar uns pontinhos ali Pra dificultar a encontrar Ai, caralho Vacilei Deve ter colocado Resistência à cura, mano Puta Vacilei Vacilei Evolui muito em transmissão E pouco na resistência à cura Vai dar merda Vamos achar a cura Eu vou perder de novo, moleque Não é possível, mano Não é possível isso, moleque Meu Deus Quantos países Olha quantos países saudáveis ainda, mano Puta merda Ucrânia País báltico Finlândia Suécia Noruega Polônia Itália Islândia Groenlândia A galera não tá pegando a doença, velho Que porcaria, parceiro Meu Deus, cara Meu Deus Eu não tenho mais ponto pra dificultar a cura Fodeu É o fim Não tá se espalhando Estados Unidos tá segurando 95 Perdeu Perdi de novo, moleque Não é possível, mano Não é possível isso Sério Não é possível Não é possível Puta que pariu Acabou Chega Quero outra Sai Não, eu quero sair Como é que sai A gente vai começar outra, molecada Caramba, velho Não, duas vezes seguidas Não é possível Que a gente não vai conseguir, velho Meu Deus do céu, cara Meu Deus O nome da doença Teta verde não pegou, mano Vai ser Pintoleta voadora Porra, pintoleta voadora agora Tem que ganhar essa bagaça, velho Ah, porra, não Coloquei o errado Não, 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 não Não é esse cenário que eu quero, não Não, não, não Não, não, não Néria oficial Peste negra Ok E a doença Então agora vai te chamar Chupada no sovaco Beleza É nóis Vamos lá Então vamos começar Calma, Brasil não deu certo, molecada Vou começar por essa porcaria Dessa Islândia, velho Sério Esse bagulho me irrita muito Vamos começar a se espalhar Fodamente pelo mar E pela água aqui Simbora, vai Criar uns pontinhos Evoluir Deixar ela complexa pra caralho Pra curar Pra os caras não me encher o saco depois Países estão mais frios Beleza Simbora, vai Vamos rasgar Rasga, moleque Rasga, moleque Vamos rasgar essa Islândia aqui no meio agora, mano Posso dominar só a Islândia É tudo nosso Demorou Já vamos começar a espalhar logo Essa bagaça aqui Eu quero espalhar por pombinhos, velho Pombinhos loucos Já começar a voar da Islândia aqui Já começar a transmitir essa porra pra mim Ah, já acharam Chupada no sovaco Já foi encontrada Já, Alec Tá me tirando, brother Vai, pombinhas Eu quero vocês transmitindo isso aí Pombinhas Vamos trabalhar, rapaziada Energia barata e limpa Eita porra Já tá punk já Os caras já estão segurando a minha doença Na Islândia já Fica da puta Não fecha esse porto não, mano Deixa eu ver informações sobre a porra da Islândia Deixa eu ver informações da Islândia, Alec Deixa eu ver aqui, ó Ahn Nossamento de pesquisa número 1 Ok Ah, tá tudo normal por enquanto É isso aí Chupada no sovaco Contamina centenas A galera já sabe que ele existe Mas não tá procurando cura ainda A gente vai meter essa doença por pombinhas agora Demorou E aí já vamos colocar habilidades aqui, ó Dá pra colocar resistência ao frio Fechou Porque o país é frio pra caralho Beleza, vamos lá Quero nem pensar nesses caras curando isso aí, velho E espalhar essa porra pelo mar agora Vamos lá Vai, 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 vai Preciso chegar nas ilhas, mano Preciso dominar tudo Ih, já começou a dar cisto já Caralho, no sovaco Chupar sovaco dá cisto, moleque Cara, ferrou, ferrou Chupada no sovaco contamina milhares Ok Então o bagulho tá louco já Ahn Vamos colocar aqui resistência a drogas Eu preciso colocar pra praga ser septicêmica Pra eu começar a espalhar por navio já Essa bagaça Os caras não tão nem pensando em cura ainda Há 60 anos pra achar uma cura Vamos, vírus Sai desse país do caralho Antes que ele fecha o porto Aí, saiu o navio já Boa, garoto Vamos pra Europa Ok Islândia fechou os portos Demorou Eles só fecham depois que realmente saiu, né A gente precisa sair mais rápido nisso aqui, velho Isso aqui é um navio da Alemanha Ok Vamos lá Desenvolver Na Islândia já tá caindo já, velho Sintoma de paralisia modificado Demorou Deixa a paralisia então Vamos dificultar a pesquisa pra cura Eu preciso espalhar essa bodega, moleque Preciso transmitir isso aí, mano Preciso chegar de algum jeito aqui na Nova Zelândia e tal A galera já tá morrendo já, velho Meu Deus Tem muito pouco infectado E muita gente morta já Ai, caramba Eu não tô conseguindo espalhar a doença, mano Porcaria Então, beleza A espada no subaco já tá contaminando outros países Já tá virando uma praga mundial já, isso aí 5% da cura já encontrada Beleza Vamos transmitir isso aqui, moleque Purgado Ok Ah, eu tinha que colocar septicêmica, né Essa porcaria aqui Tudo bem Foda-se, vambora, vai Daqui a pouco eu coloco Eu evoluo o nível da doença Tá se espalhando devagarzinho, molecada Devagarzinho sempre A Islândia já desabou já É tudo nosso Os países aqui do norte da Europa também já tão caindo E já tá chegando ali na Ásia Vamos lá, velho Nem chego perto da África ainda, mano Tá demorando muito pra espalhar isso aqui Tá demorando muito, mano Vamos evoluir isso aqui Demorou e já vamos começar a transmitir essa porra Ah, porra Eu tinha que colocar o outro Não é tudo bem Tá valendo Vai-se embora Vamos lá que a gente tá indo bem, velho Sintoma de náusea Mano, a doença tá evoluindo muito, mano Eita porra Tá se espalhando pra caramba, velho Da hora Já vai rolar os primeiros embaralhamentos genéticos já A doença já tá chegando ali na... Ixi, agora já era Tá descontrolada essa bagaça aqui Demorou Dá pra transmitir coma ainda Por sangue, ok Habilidade Vamos fazer o embaralhamento genético já Pra os caras vão ficar perdidão ali no bagulho Deixou Vai, bora Ó, ela tá atacando só o país frio, velho Preciso melhorar a resistência ao calor Foi pra Groenlândia Os países frios tão caindo já Os meus pés Beleza O bagulho tá... Mano, tá loucamente Agora subindo Colocado na lista de observação Agora vai ter resistência ao calor Pra melhorar a situação E mais um embaralhamento genético, velho Porque, mano Os caras não tão achando nem perto da cura ainda Tô dominando o mundo já, velho O bagulho tá frenético Agora vai O mundo inteiro chupando suvaco, moleque Boa, garoto Um dispositivo IQ Pra ajudar na cura Foda-se Pode tentar, velho Não vai se fazer nada isso aí Só vai instaurar o terror na galera Demorou Vou meter aqui mais uma resistência A drogas Ok Eu tenho 11 pontos de DNA Não dá pra espalhar mais nada Mas dá pra meter um suorzinho A galera vai começar a suar frio agora Quando pensar em chupada no suvaco Bora, bora, bora Tá me infectando pra caramba, velho Vamos lá 25% completo a cura Eu preciso segurar ali a cura, né Vamos deixar espalhar um pouco mais isso aqui Tá, tá rolando um esforço global Pra curar esse bagulho Beleza 38% Estamos indo bem Já dominamos um milhão de pessoas Ih, não, 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 não Saiu do controle, molecada Saiu do controle, molecada Puta, eu não vou conseguir de novo, mano Já deu merda já 50% já Já deu Já cagou tudo já Cura experimental Essa é letal, caralho Boa Ó, uma cura experimental Pra chupada no suvaco É 100% letal pra humano Já era Vai atrapalhar a busca Puta, que beleza, velho Eles erraram o caminho É o destino Chupada no suvaco Sofreu uma mutação de DNA Mas não tá chegando na África, mano Ah, já era Já era, ó Fecharam os portos aqui Eu não consegui pros países quentes Ah, meu Deus, cara Meu Deus, cara Não dá Já ferrou tudo já Malandro Ó, o IQ foi lançado em todo mundo 71% da cura Ó, a Apple curando essa porra Não foi pros países quentes Não vai descer mais Já fudeu tudo Eu errei de novo Eu não transmiti essa bagaça direito Já ferrou, ó Pedei 33% na cura Já era, já Meu Deus Eu não consigo ganhar esse jogo Que raiva, velho Mano, não é possível isso Os caras curaram de novo, mano Vou erradificar essa bosta de novo É brincadeira, né Ai, caralho O IQ foi um fracasso Porque as pessoas suam e já era A cura pra chupada no sovaco está completa Eles vão começar a curar o mundo E eu vou tomar no meu cu De novo, pessoal Pois é, é incrível Eu não tenho dom pra vencer isso aqui Meu Deus do céu Bom, pessoal Eu vou treinar mais um pouco E eu vou tentar trazer novamente pra vocês Mais episódios de plugin Que eu queria agradecer o apoio de vocês Chupada no sovaco não foi Tenta Verde não foi Tenta Verde foi melhor que chupada no sovaco, né Mas enfim, pessoal Chupada no sovaco foi erradicada Ninguém mais pode chupar sovaco de ninguém Eu espero que vocês tenham gostado Se sim, não esqueça de avaliar Deixando seu joinha e seu favorito Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patinho Fui até lá E valeu!